Olá, pessoal! Nesse vídeo eu venho mostrar pra vocês como eu faço pra colocar a linha dentro da garrafa pet, que vocês têm me pedido, têm me mandado mensagem no direct do Instagram e no WhatsApp pedindo pra eu explicar como eu faço pra colocar a linha aqui dentro da garrafa pet, tá? E que eu faço o suporte. Gente, a única coisa que eu preciso é de uma garrafa pet e de uma tesoura, certo? Então, vamos lá! Ó, aqui eu já fiz um furinho nela, tem que ser bem no meio, tem que ser bem no meio, senão não dá certo, tá? Eu fiz aqui um furinho no meio dela pra facilitar aqui pra cortar com vocês, ó. Aí é só cortar, cortando no meio, ó. Cortei aqui, aí eu vou só consertar as beiradinhas, ó, pra ficar certinho e não ficar machucando na hora que a gente for mexer. Gente, é muito bom isso aqui, é muito prático, é bom que não suja a linha, é bom pra carregar também, que você for levar pra qualquer lugar, é bom. Você coloca a linha dentro da agulha, uma tesoura de arremate e pronto, coloca na sacola, numa bolsa. Ó, aí eu acerto as pontas dos dois lados, tá? Pessoal, me sigam aí no meu Instagram, tá? Aí eu vou sempre tá deixando o Instagram aí embaixo no vídeo. É, me sigam lá pra você estar por dentro sempre das novidades, das coisas que eu vou tá fazendo, vou tá postando, tá? Me sigam lá, pra vocês também terem um contato mais de perto comigo. Precisar tirar qualquer dúvida, pode mandar mensagem lá no direct. Ó, gente, aí esse suporte eu vou usar pra colocar tanto a linha Cléia quanto a Anne, a Camila, essas linhas, sabe? Essas linhas que vêm dessa forma, enrolada dessa forma, ó. Aí é só vocês abrirem aqui, ó, eu só abro essa parte, ó, só o meinho mesmo aqui, ó, pra mim colocar meu dedo e ver de qual lado a linha vai sair, ó. Daí aqui eu já tinha deixado fácil pra fazer aqui com vocês, ó. Aí eu puxo uma ponta, né, eu puxo do lado certo, ela vai sair sempre do lado certo, ó, e coloca aqui dentro. Gente, é bom vocês fazerem com a garrafa de dois litros ou de dois litros e meio, tá? Porque a de um litro e meio não cabe, fica muito apertada e a linha fica assim, ó, espremida, e aí acaba ficando ruim na hora de puxar a linha. Ó, eu coloquei a linha aqui dentro, dentro da parte do fundinho, ó. Aí aqui, ó, eu vou passar a linha dentro dessa parte, ó, lá pela boca da garrafa, ó. Dessa forma, ó, eu puxo a linha. E agora, gente, ó, é só encaixar uma parte na outra, ó, não tem segredo nenhum. Você faz uma pressãozinha assim com o dedo, ó, tá vendo? Opa! Apertei demais. Pronto, gente, olha aí, tá pronto o suporte. E aí, se vocês quiserem cortar mais depois, se vocês acharam que ficou grande, é só cortar. E também com o tempo, ela vai, você vai colocando, tirando, colocando e tirando, aí ela aperta mais, sabe? Assim, pra baixo. Mas aí pode cortar também mais um pouquinho, se vocês acharem que ficaram grande, tá? Mas o segredo é esse, é cortar no meio, depois é só acertar as pontinhas, puxar a linha de dentro, lá do meinho dela, e passa por dentro da boquinha da garrafa e encaixa uma parte na outra, certo? É só isso. Então, vamos lá.